Para a Universidade Federal de Itajubá, a Receita Federal destinou um ônibus que será utilizado por alunos que moram em áreas mais afastadas da Unifei. Especificamente o ônibus tem sido muito importante porque a Unifei tem um campus em Itabira, um campus novo, recente, e ele fica um pouco afastado do centro da cidade, o que dificulta um pouco a locomoção de alunos e funcionários. Entre as destinações estão lâmpadas em LED que foram para a primeira companhia independente do Corpo de Bombeiros daqui em Poços de Caldas. Essas mercadorias foram apreendidas pela Receita Federal em diversas operações pelo Estado. Muito importante, nós estamos hoje com seis unidades subordinadas, atendemos a 61 municípios, e essas lâmpadas, esses quartéis existentes, descentralizados, eles possuem a lâmpada fluorescente ainda, no qual serão substituídas por essas de LED, que são mais eficientes, mais sustentáveis, e contribuirão para a redução do consumo de energia elétrica, contribuindo para uma redução com gasto de energia elétrica e menor frequência de substituição dessas lâmpadas. A entrega aconteceu no depósito de mercadorias apreendidas da Receita Federal em Poços de Caldas. São produtos que foram apreendidos nos trabalhos de repressão da Receita Federal em Minas Gerais, e hoje a gente entrega isso para a sociedade, Universidade Federal, para os institutos federais, para a própria Prefeitura, então a gente devolve para a sociedade itens que realmente são provenientes do crime. As mercadorias foram apreendidas em operações de fiscalização da Receita Federal, que combatem a importação irregular de mercadorias e o contrabando. Operação Xangai, Operação Caminho Certo, o ônibus inclusive foi em uma operação em Foz do Iguaçu, então é a atuação da Receita Federal agora trazendo benefícios para a sociedade. O valor estimado de todas as destinações é de mais de 500 mil reais, e o trabalho segue sendo realizado com o setor de inteligência da Receita Federal, com o objetivo de combater diversos crimes, entre eles o contrabando e o descaminho. A Receita Federal tem um trabalho de inteligência que consegue monitorar esses alvos, essas rotas e consegue interceptar o trânsito dessas mercadorias.